Mais um MotoVlog para você, o Amorim vai voltar no tempo e contar como era nos anos 80 e 90, se inscreva e boa viagem! Olha como está bonita a lua, dá para ver aquela luz lá no fundo é a lua, depois vou dar um zoom para ver se fica melhor. Então aqui é o Clube JK, eu quero deixar relatado para vocês, alguns já conhecem ou conhecerem aqui o Clube JK na cidade de Pompeia, porém muitos vão ficar conhecendo agora. Na década de 80, 83, 84 mais ou menos, 1983, 1984, porque estava no auge, não eram as bandas de música, as duplas sertanejas, e sim tape, né? Gostou da minha roupa? Escuta essa novidade, o valor do prêmio desse vídeo é de 900 reais, então você já sabe, é só deixar comentário, mas avise seus parentes e amigos, também se inscreva no canal e boa sorte! Som tape, ou tape som, na época, 83, 84, e eu na época eu fazia parte, né? Chamava Scorpion som tape, do meu amigo Daniel, aqui está a MotoVlog, então deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, você ainda que não é inscrito. Tem muita novidade no canal para você, então pessoal, aqui é o Clube JK, hoje tem realizado algumas festas de casamento, aniversário, são realizados aqui no Clube JK, alugado para a festa, mas naquela época, o que acontecia? Tinha bastante diversão nos finais de semana, que eram as brincadeiras dançantes, né? Os bailes, e eu participava, então, na época lá, meu amigo Daniel Rossoume, né? O dono do Scorpion som tape, era eu, o Daniel, o Beto Pascoal, o Júlio, conhecido mais por Cássio, né? Entre nós, né? Como Cássio, também o Valmir Pirola, o Pirolinha, fazia parte também ali do Scorpion som tape. Foi uma época muito boa, pessoal, não tenho o que reclamar. Aqui do outro lado, vocês vão poder observar aí a SP-294, que já é um entardecer, já está aproximando aqui as 18 horas, na cidade de Pompeia, obviamente. Aqui está a pista de Cooper, a pista de Cooper aqui, é ali do outro lado a SP-294, vocês podem ver aqui o letreiro. Eu amo o Pompeia, obviamente, eu estou por trás dele, né? Está um movimento até bom agora, às 18 horas, como vocês podem observar aí. Ali está a Lua. Essa é a SP-294, sentido Marília ou sentido Tupã, aqui é o sentido Marília, né? Então, pessoal, contando um pouquinho da história aqui do Clube JK, quando foi inaugurado, né? Esse clube foi, lógico, tudo que é inaugurado é a sensação do momento, né? Então, era a sensação do momento, o Clube JK, onde tem ali as piscinas até hoje, né? O pessoal fazer natação. É um negócio muito bom. Aqui é a pista de Cooper, essa pista de Cooper é nova, vocês podem observar. E vocês observam bem aqui também que tem a linha férrea, né? Vocês estão observando aqui que tem a linha férrea. Essa linha já está desativada há muito tempo. Se não me falha a memória, o último trem passageiro que passou por aqui foi no ano de 1999. Aproximadamente, depois alguém pode, né? Está deixando nos comentários, mas aproximadamente aí o último trem passageiro sentido Campinas a Panorama ou Bauru a Presidente Prudente, né? Que é a mesma rota. Ele passou por aqui no ano de 1999. Então, de lá pra cá, essa linha está desativada, né? Existem boatos que vai voltar a circular trem aqui novamente, mas isso é um projeto antigo, são especulações, né? Seria muito bom se pudesse voltar mesmo os trem passageiro, até mesmo os trens de carga também. Seria muito bom. Mas é mais pra contar pra vocês a respeito aqui do clube JK, né? Mais um pouquinho pra vocês aí do clube. Onde eu participei na época, né? Frequentei bastante aqui na época. Um lindo entardecer, ou seja, um lindo anoitecer, né? Começo de noite agora, 18 horas aqui na cidade de Pompeia. Então, esse é um registro pra vocês. Ali está o clube. Ali está o clube JK. Como eu disse, eu frequentei durante muito tempo, né? O clube JK. Hoje é realizado festas, aniversários, casamentos. Pessoal, sinceramente, eu não sei se as piscinas, né? Na época do calor, se estão em atividade. Acredito eu que sim, né? Acredito eu que sim. Então, 83, 84, época do som tape, né? O tape som, como vocês bem queiram. Então, foi uma época muito boa, né? Eu posso assim falar. Eu vivi essa época. Onde tocavam-se as músicas da época. Completamente diferente, né? Pra quem desse tempo vai lembrar, né? Então, mais um pouquinho pra vocês aqui do JK. Ali tem a piscina. Ver se eu consigo dar um zoom pra vocês aí. Acho que dá pra observar. Aí dá pra notar. E, pessoal, tem a piscina ali. Acho que é uma das piscinas, né? Não sei se tem mais. Tá bem fechado. O clube tá fechado agora também. Então, não tem como entrar lá pra fazer um registro. Não tem como entrar pra fazer um registro. Olha só aquela moto ali. Em alta velocidade, né? A moto que passou aí, aparentemente, é uma... Olha a outra moto grande ali. A primeira que passou, aparentemente, é uma Shadow, né? Aparentemente, é uma Shadow. Essa imagem é muito linda, né? O anoitecer aqui na cidade de Pompeia. Como está aí na sua cidade? O clima aqui está muito bom. Não está frio, né? Está bastante gostoso aqui. Bem gostoso mesmo o clima aqui nesse momento. Pessoal, eu vou até a estação, né? Eu vou até a estação ferroviária, obviamente, né? Não a estação rodoviária, mas a estação ferroviária. Vou estar indo até ali pra deixar mais registro pra vocês. Não se esqueça que o seu like, o seu comentário é muito importante. Agradeço a todos os inscritos. São dois mil e vinte e um inscritos. inscritos novos chegando todos os dias. Você que chegou agora, meu, muito obrigado. Você que está desde o início do canal. Muito obrigado aí pela sua força. Pessoal, lembrando que... Deixe o comentário em todos os vídeos. E você que quer participar do sorteio, procure lá o vídeo. Hoje foi realizado um sorteio de cinquenta reais. Você depois esteja lá verificando quem foi o ganhador ou a ganhadora. No caso, foi uma ganhadora, né? Cinquenta reais. O próximo agora é de cem reais. Então, você... Deixe o comentário nos vídeos para que você possa participar também. Que o sorteio será feito através dos comentários. Pessoal praticando a bike aqui na pista de Cooper. Ali está também o ponto de ônibus, né? O pessoal está ali aguardando para retornar às suas casas, acredito eu, né? Então, tem ali também o ponto de ônibus. Então, nesse momento, pessoal, vamos até a estação ferroviária e vamos conversando mais um pouquinho. Muito obrigado a você que está deixando seu like, seu comentário. Você está dando uma força para o canal. Divulgue para os seus parentes, divulgue para os seus amigos também. Não fique parado. Recebeu e tem muito mais para você. Se inscreva, deixe o seu comentário e boa sorte. Mais uma vez que está a motovlog. E aqui, pessoal, é a antiga estação ferroviária aqui. A cidade de Pompeia, obviamente, né? Então, só deixando esse registro para vocês. Eu confesso que eu, particularmente, eu tenho saudades, né? Tenho saudades, né? De quando tinha o trem passageiro. A gente viajava, era em conta, a passagem. Só que a gente não podia ter pressa também, né? Com certeza. Eu fui várias vezes para Campinas, né? Pegava daqui para Campinas e, às vezes, ele parava em uma estação. Quem é dessa época, desse tempo vai lembrar. Às vezes, ele ficava uma, duas horas parado em uma estação. Acontecia isso. Saudade, muita saudade mesmo. Então, pessoal, aqui está a linha férrea, mais uma vez, para vocês. Lembrando, olha só o pôr do sol. Ali está o pôr do sol. Lembrando que já passou das 18 horas. Olha só que lindo. Deixar registrado para vocês. Então, está aqui a linha férrea. E está aqui a estação. Logicamente, né? Desativada, né? A estação desativada. Eu acredito que o último trem que o passageiro passou por aqui. Depois, alguém pode confirmar, deixar nos comentários. Eu acredito que foi em 1999, né? O último trem partindo Campinas a Panorama, em 1999. Depois, você pode deixar nos comentários. Pessoal, quero aproveitar aqui e deixar para vocês aí. O Bruno, né? Bruno Varalta ali de Bauru. Cidade de Bauru. Também o Eduardo Kenji. E a todos que têm contribuído com os comentários aí, né? São várias pessoas. Lógico, eu gostaria de ter mais comentários, né? Sei que vou galgando aí aos poucos comentários, né? Vocês vão deixando aí. Vou produzindo conteúdos para você. Estou produzindo esse conteúdo para você. Deixe nos comentários. Mas eu gostaria que você deixasse aí para mim, nos comentários, como eu tenho saudade de rever os trens. Aí em Bauru, Bruno, você poderia me informar? Se tem como eu ir aí um dia para filmar. Acredito que passa trem que vai... Eu não sei se é Sorocabana, Noroeste. Eu não sei falar certinho agora o destino aí. Mas passa trem na cidade de Bauru. Eu gostaria de aí fazer uma filmagem. Como eu disse, já fazem muitos anos que não passa o trem aqui, né? Na cidade de Pompeia. Eu gostaria de fazer esse registro. Também o Eduardo Kenji e outras pessoas do canal. Você que tem contribuído com o seu comentário. Meu, muito obrigado. E deixe aí, na medida do possível, vou estar atendendo o seu pedido. Na medida do possível, vou estar atendendo o seu pedido. Mas eu tenho, particularmente, eu tenho esse desejo aí de estar fazendo filmagem de trem. Porque muitas pessoas aqui também vão matar a saudade, né? Porque, como eu falei, há muitos anos não passa o trem aqui. Pessoal, existe um... Como pode ser assim, né? Existe aí um comentário, né? Surgiu aí boatos que a linha férrea poderá ser reativada, né? Eu só quero deixar aqui... Tem muitos que já têm ciência, né? Desse fato aí. Que se a linha férrea for reativada aqui, vai acontecer o quê? Muitas construções ilegais foram feitas aqui. As margens da linha férrea vão ter que ser desfeitas, obviamente, né? Eu não sei como que vai funcionar. Tem muitas coisas que não são permitidas, que estão bem ao lado da linha férrea. Bem como nessa malha, nessa extensão, malha ferroviária aqui. Eu já conheço bem até pra lá de Tupã. Essa linha férrea tem local que sumiu, né? Mato, né? A plantação, entre outras coisas, tomou conta e desapareceu. Então, né? Desapareceu aí a linha férrea. Então, pra poder voltar na atividade aí, pra ser reativado novamente, vai precisar de uma estrutura muito grande. Uma obra muito gigantesca aí, pra poder estar, então, aí, novamente reativando essa linha férrea. Porque existem muitas ocupações indevidas, né? Ocupações ilegais. Então, tá aqui o barracão da Fepasa, né? O antigo Fepasa, né? Então, que você também possa matar a saudade. Você que vivenciou, né? Vivenciou essa época, né? Dos trens passageiros. Era muito bom. Trens de carga. É lógico que precisa fazer muitas mudanças, né? Adequação, né? Porque tudo mudou. Tecnologia, movimento, lógico, era bem menor. Hoje, o fluxo de veículo, pedestre, é muito grande. Então, vai ter que fazer bastante adaptações, né? Com certeza. Então, você deixa aí nos comentários. Se você vivenciou essa época, deixa nos comentários aí. Olha a lua como está bonita. Lua cheia, né? Ver se vai dar pra focar. Então, está aí a lua bonita mesmo, a lua cheia. Olha só. Tá desfocando um pouco a imagem. Deixa eu voltar aqui. Então, lá está a lua, pessoal. E aí está, então, mais uma vez pra vocês. Muito obrigado por você, mais uma vez, estar deixando seu like, seu comentário. Você que está se inscrevendo no canal. Lembre-se, pessoal, que está havendo sorteios. É, sorteio. Eu espero que eu possa fazer sorteios cada vez mais rápido. Tudo vai depender do feedback de cada um de vocês. Então, indique para um parente, indique para um amigo. Deixe ali nos comentários, né? Deixe nos comentários o que você está achando do vídeo também, desse meu novo projeto de estar sorteando, né? Fazendo sorteio em dinheiro para vocês inscritos no canal. Lembrando que foi feito o primeiro sorteio hoje, dia 3 de junho. E tem vídeos mencionando o valor do sorteio. Por exemplo, esse vídeo agora, que um pouco de nostálgica e nostalgia revendo aqui, né? A linha ferra, como eu falei para vocês, né? A época em que passava o trem de passageiro, cargueiro também, né? Mas principalmente passageiro. O amorim quer filmar o trem passando aí na sua cidade. Você pode ajudar ele falando o dia e o horário que o trem passa. E você avise seus parentes e amigos que aqui você vai conhecer ou rever uma cidade. E ainda ganhar um bom dinheiro. Você inscrito no canal vai concorrer a uma boa grana. Então, deixe no comentário se o trem passa na sua cidade. E o mês de junho iniciou o sorteio para que você ou alguém da sua família ou um amigo seja o ganhador. Este vídeo, atenção pessoal. Este vídeo, ele vai ter um valor, lógico, o último que eu fiz são R$ 700. Então, esse R$ 900. Pessoal, está aumentando o valor a cada vídeo. E tudo vai depender do feedback de vocês. Olha só, eu não sei quanto você quer ganhar. Eu não sei quanto você pretende ganhar. Mas aqui está uma boa oportunidade para você, para os seus familiares. Para alguém que esteja precisando aí de um dinheiro extra. Não precisa comprar nada. Não precisa vender nada. Apenas deixar o comentário nos vídeos. Então, R$ 900 é o valor, o prêmio deste vídeo. R$ 900. Se você está pretendendo ganhar um valor maior, não se preocupe. Que vai chegar também o prêmio de um valor bem maior. Tudo vai depender, como eu falei, do feedback de cada um de vocês. Aqui na sexta-feira, esse local onde eu estou, na sexta-feira aqui, é realizada a feira, né? Realizada a feira, fica muito movimentado aqui. Bastante movimentado mesmo aqui, na sexta-feira. E tem feira espalhada por outros lugares da cidade também, com as suas datas específicas, é lógico, né? Na sexta-feira, quarta-feira, acho que na terça também. Eu vou estar registrando o movimento das feiras em breve para cada um de vocês. O problema é que toca música, né? E vocês sabem, eu tenho que tirar a música por conta dos direitos autorais. Então, eu tenho que tirar a música, o fundo musical, por conta dos direitos autorais. Então, está aí, você que já passou por Pompeia, você que já utilizou o trem Campinas-Apanorama, ou Panorama-Campinas, né? Que é o sentido contrário, se você utilizou até 1999, deixa aí então nos comentários. Um grande abraço a todos, boa sorte, até o próximo vídeo, pessoal.